Análise. Location de seeding, identificado como site do militares de astro-militar. Toda essa biomasça rica, oferece um perfeito lugar para o bloom. Temos que parar aqui. Num grupo de pessoas de nível baixo. Ele é o único nível alto aqui. Todos os demais aqui são nível baixo. Essa é uma simples missão de matar o portador da semente. Vambora. Se ir embora. Vambora para esse lado aqui primeiro. Um dia eu vou fazer uma missão ainda, com um personagem só, para ver como é que é. Fazer uma missão meio Lone Wolf, sabe? O Emperor lhe faz nosso caminho. Talvez seja mais fácil do que parece. Algumas classes talvez sejam muito mais fortes do que pareçam. Qual é a sua vontade? Vamos lá, irmão. Eu quero ser. Vamos lá. O único que tem armadura pesada aqui é o bibliotecário. O resto vai tomar tiro só porra. Se a gente for muito rápido. Tudo recruta nível baixo. Beleza. Seja. 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 E seja. O que é a sua vontade? Vem para o meu caminho. Para a longa guerra. Para o Otário. Brasileiros, estão prontos. Eu estou aqui para servir. Afirmativo. Outro pecado. Como ordenado. Eu vou dar debuff em todo mundo. E eu vou usar a habilidade do nosso bibliotecário. Pronto, vamos lá. O bibliotecário vem aqui para frente. O inimigo está perdido. O inimigo está perdido. Você está perdido. Eu não consigo acertar ali. Vamos ver quem consegue acertar. O inimigo está perdido. Eu tô com medo de ir pra cá e começar o combate com os bichos que tão ali, mano. Não, peraí. Seja o tachado. Tá, é o seguinte. Eu acho que o médico mata dois. Vamos lá. Morre um. Não tem um combate para os empregos que foram escolhidos. Vê os quatro irmãos? Vamos lá. Os inimigos estão aqui. Precisa-se. Os inimigos? Os empregos? Ah, que droga, mano. Parabéns. Tá, seguinte, o que ele faz? Primeiro ataque contra ele. Ah, tá. Qualquer um que se move pra perto ele vai bater. Ele tem supressão e ele tem uma granada. Nossa, mano. Ele é bem forte, cara. Eu estou aqui para servir. Tá, vamos lá. Vamos matar ele. A gente tem que matar ele. O Emperor, guia minhas mãos. Nossa, me bateu. Tá bom. Arma corpo a corpo, quebra de armadura, turdoar, infligir cego. Vamos desativar a arma dele. A gente tem que matar. Pronto. Nós precisamos de matar. Eu sabia que ele ia me bater, mano. Eu fui mesmo assim. Eu fui burro. Ah, ele precisa morrer, cara. Cadê o nosso... Nosso expurgador Ele não acerta daquilo é certo Desenvolvendo Para o Titan Nossa câmera Tão ameaçado Ficando no target Tão ameaçado Para o trono de gold Bom Vamos vir para cá Não tem muito O que fazer aqui não Vamos topar o nosso Vai Vamos topar o nosso carinha Oh meu deus do céu Cara Vamos vir para cá Não é melhor ficar aqui em cima Ficar safe Depois a gente topa o cara Depois a gente enche a vida dele E o plague doctor E o plague doctor Beleza, olha a quantidade de inimigo cara, a quantidade de inimigo é muito chato Para o serviço de agroalho Muita os inimigos e os inimigos! Vá! Estou indo! Estou indo! Eu sou o Fiori Emperor! E vou ficar safe. Safe, 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 safe. Curo cara aqui. Maravilha, galera. Meu wrath está restaurado, brother. Maravilha. Os recrutas estão mandando muito bem. Para onde é que eu vou mandar? Vou mandar esse recrutar para cá. Vamos recarregar, né? Não quero ficar sem munição na hora do tiro, né? Ninguém vai vir aqui. Eu duvido que alguém vai vir aqui. Bruggen. Afirmativo. Afirmativo. Isso vai ser feito. Estou ficando pronto. Bruggen. Bruggen. Nosso interceptor. Para que deu tudo certo. Vamos passar. Já bem que a gente não se escondeu ali. Vai, cara. Vestir. Não sabia que ele tinha dano em área, tá? Primeira vez que eu vejo esse inimigo aí. Slyther... Ele... Jorge! Os inimigos não vão andar, não? A morte é apenas o começo. Eu estou aqui para salvar. Os inimigos não vão andar, não? 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 Não dá para atirar aqui, não? Droga. Tá, vambora. Esse personagem daqui que eu não vou ficar aqui, não. Se eu ficar ali eu vou morrer. Meu irmão. Foi direto no cara. Sleather. Eles vêm para descobrir. Esses heretics vão sofrer o pecado ultimo. 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 Mesmo. Eu sou o pecado de Zyphus! Ah, na moral que você bloqueou meu ataque, cara Médico Na moral que você bloqueou meu ataque Vim, seu exército Eu sou sua will Fora o tronco golden Aqui Se eu consegui explodir aquele paiol ali, eu consigo arrebentar com aquele gordão. Fio agora! Eu tenho que incentivar minhas rodas. O que é isso? Eu vou curar um menino que está longe aqui. É, vamos vir pra cá, mano. Sim. Não tem o que fazer, não. Os caras tudo jogando pestilência no mapa, olha lá. Ainda bem que a missão está acabando, cara. Imagina, tem que enfrentar esses vermes aí. Nossa, quanto dano, cara. Fique a infecção. Ahn, cara. É o seu serviço. Eu preciso matar aquele cara ali. Apesar dele não, ele não vai perder vida, mas eu preciso matar ele. Eu preciso matar ele. Eu preciso matar ele. Opa, nossa, mas... O que que o jogo está... Vamos tentar matar ele nesse turno ainda. Vou dar dano em área. Beleza, toda a armadura dele já era. A gente explodiu inteira a armadura dele. Estou pronto. Affirmativo. Vamos passar pela merda aqui. Vamos bufar o cara. Recuperar a munição. Seguinte. Vamos dar debuff nele. Vulnerável. Vamos usar a nossa mira astral nele. Quebra de armadura. Cego. Atordoamento. Melhor que a gente pode fazer aqui. Ahn... Meu bleda é você. Eu vou apanhar, se eu fizer isso aqui. Mas... Não vou fazer... Não, não vou fazer isso, não. Eu vou dar tiro nele. Se eu chegar perto, ele vai me matar. Pronto. Ele vai morrer. Nós escutamos a escuridão. Pronto. Os inimigos estão chegando perto da gente. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero brigar. Vamos vir pra cá. Pronto. Tem todo mundo aqui agora. Eu vou curar você. Eles estão agora. É você. Minha raça está restaurada, irmão. Ah, tu acabou. Sim, senhor. Vamos só correr pra um canto por precaução. Pra não se fuder. Já acabar o turno agora. Vamos acabar o turno agora. Teleportação. Ae. Easy, boys. Easy. Easy victory. Seguinteigkeiten. Ae. Seis sementes Nós não temos acesso ao arsenal Porque eu fiz uma cagada Eu desobedeci O grande mestre Kai Então a gente continua Com oito de requisição mesmo Prova aí seja até bom guardar requisição Bom, é isso Vamos para o nosso expurgador Ele é um expurgador que dá dano em área Então é o seguinte Eu acho que é bom pegar para ele Psicosilenciador eu não quero usar não Eu não quero usar nenhuma arma de Longo alcance Essa aqui é boa Tá, seguinte Destruição psíquica ganha mais uma área Ou quando a munição do cavaleiro chegar a zero Tem 50% de chance Essa aqui é boa Ele gasta muita munição Então é muito bom pegar isso aqui Como que ele ganhou mais um? Caramba Ah tá Pegar essas habilidades Te dá mais um de nível Pode crer O nosso personagem aqui Que é um guerreiro teleportador Eu vou pegar As habilidades roubadas Espera, tira isso aqui Pronto Agora ele tá mais parecido com o outro Com o outro personagem que a gente estava antes Bom, é isso galera Eu faltei cara no upor infelizmente Mas a gente upou dois personagens Beleza Bom, esse foi o vídeo galera Ele foi menor do que o outro Eu acredito Mas foi só pra gente upar esses recrutas aqui E vamos preparar pros próximos eventos né Tão vendo essa nebulosa ferrada aqui mano Essa tempestade aqui Qualquer missão feita aqui vai dar merda E tem esses planetas aqui extremamente corrompidos O lado bom é que a gente tá avançando na história A gente tem semente pra caramba verde e vermelha E eu vou poder tá caçando os Os personagens da peste E os demônios No próximo vídeo Provavelmente Não no próximo vídeo Talvez daqui a dois vídeos Porque Tem muito evento dentro desse jogo Que se eu só esquipar os eventos Vocês não vão ver parte da história Então é isso aí galera Muito obrigado por terem assistido aí Comentem e metam aquele likezão aí Pra ajudar mano Beleza? Falou Por favor Galou O O Obrigado.